Elas têm o desafio de proteger os funcionários, manter o emprego e continuar faturando. Nossa reportagem mostra agora como algumas indústrias estão se virando nesses tempos incertos. Nesta indústria de etiquetas e adesivos, a produção até aumentou nas últimas semanas. Foi principalmente com as encomendas de rótulos para frascos de álcool gel. Ao contrário do que acontece na área administrativa, o pessoal da fábrica não pode trabalhar de casa. A recomendação, então, é manter distância. Nós colocamos uma norma de um metro e meio cada funcionário, um do outro, e com isso daí fica todo mundo mais tranquilo até para trabalhar. Para reduzir o risco de contágio entre os funcionários, a empresa decidiu criar um terceiro turno na linha de produção. Parte dos trabalhadores agora vem de madrugada e assim foi possível reduzir a concentração de pessoas aqui em todos os horários. O empresário espera passar pelo período mais difícil na economia, mantendo todos os empregos. Hoje o nosso foco é emprego, que é onde você passa mais tranquilidade para as pessoas que estão em sua volta. Nesta outra fábrica, do setor de alimentos, os cuidados começam já na entrada. Medição de temperatura de quem chega e se for mais do que 36,8, a pessoa já é encaminhada para o ambulatório. Os funcionários também foram separados em grupos, o que evita o contato entre as equipes. No caso de se eu tiver algum contágio, ou caso na família que eu tenha que colocar em quarentena, eu começo colocando em quarentena só a tropa, só aquela tripulação que é uma célula produtiva e não a fábrica inteira. Com a produção ainda no mesmo nível de antes da pandemia, a empresa está preparada para os próximos meses. Os supermercados continuam comprando e como a gente não tem uma quebra no fornecimento de alimentos. Então, mantendo a demanda, a gente segue produzindo e entregando.